Uma ótima noite pra vocês, de muita paz. Agora a gente vai ver um pouco dos stories da Rafaela Fonseca, que é prima da Virgínia Fonseca. Rafaela Fonseca respondeu algumas perguntas das fãs, muitas curiosidades sobre a vida dela e alguns conselhos. Vamos conferir? Na minha opinião, eu acho super errado. Ah, porque o que não é visto ninguém estraga. Não, o que não é visto ninguém respeita porque ninguém sabe. Se você namora com alguém e você não posta um stories com ela, uma foto com ela, a pessoa não necessariamente vai saber que você tem alguém. E isso vai te dar abertura pra muitas coisas. Então, assim, a pessoa tá querendo te esconder por qual motivo? Na minha visão, é isso. Eu acho que desistir é uma palavra muito forte. Eu já passei por alguns relacionamentos tóxicos, né? E a gente fica meio com o pé atrás, a gente fica meio com preguiça, né? Cara, será que eu nunca vou encontrar ninguém? Será que eu nunca vou conhecer uma pessoa legal? Mas desistir é uma palavra muito forte. Eu nunca desisti de amar, eu nunca desisti de ter uma pessoa. Até porque eu sempre quis muito ter alguém, eu sempre quis muito viver essa experiência de casamento, de constituição de família, de casa. Então, assim, por mais que a gente passe por momentos difíceis na vida, desistir não é opção, tá? E pra nada na vida. E nem pro amor, né, gente? Eu acho que no momento certo, na hora certa, a pessoa certa vai cruzar o seu caminho. Zero insegura, gente. Mas sabe por que eu não sou insegura? Porque o Gabriel, ele não me dá motivo pra ser insegura. Eu já vivi relacionamentos que eu esperava a pessoa dormir pra poder me esbilhotar o telefone da pessoa. Olha que situação ruim. Mas isso diz muito sobre o seu parceiro também. Se ele te passa essa segurança. Porque se o seu parceiro é uma pessoa que te deixa insegura, automaticamente você vai ser insegura. O Gabriel é uma pessoa que ele não me dá motivo pra ser insegura. Tipo, se a gente tem muita liberdade, ele pega meu celular, eu pego o dele, enfim. A gente não tem isso. Então, eu não tenho nenhuma insegurança em relação ao meu relacionamento. E a Rafaela Fonseca também foi perguntada quando ela vai se casar, gente. E vocês lembram que alguns dias atrás ela falou que vai se casar na praia, lá na Bahia. E ela respondeu. Vamos conferir? Meu casamento aqui em Goiânia vai ser de manhã, sim, gente. Eu vou casar aqui, se Deus abençoar, em abril. E o outro casamento, a celebração, enfim, na praia, em agosto. Aqui vai ser um casamento de manhã e depois eu vou fazer um almoço aqui em casa pra 20 pessoas só, como eu disse pra vocês. E o casamento mesmo, enfim, festa, tal, tal, tal. Vai ser lá. Se Deus abençoar. Já abençoa, né? Muitas perguntas sobre isso. Eu acho que tem muita gente nova aqui. O apartamento, gente, é do Gabriel, tá? Aqui é uma cobertura. Em cima, área gourmet, sala, cozinha. Embaixo ficam os quartos. E a gente tá reformando por causa disso, né? Pelo fato do apartamento ser dele. Fala, se vocês pretendem morar é poder da vida? Não sei, tá nas mãos de Deus. Mas qualquer forma, a gente vai morar aqui, então a gente tá reformando. Futuramente, a gente, né? Que, na verdade, o meu sonho do Gabriel é ter condições de morar numa casa. Casa grande, com quintal. A gente gosta muito disso. Até porque a gente gosta muito de receber pessoas. Mas está nas mãos de Deus. Cara, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, assim, todo mundo já teve um passado, né? Se você não terminou seu relacionamento por traição, enfim, por alguma coisa do tipo, na minha visão não tem por que você deixar de seguir a pessoa, né? Agora, você não vai ficar curtindo as coisas da pessoa, você não vai ficar comentando nas postagens da pessoa, não vai ficar reagindo nos histórios da pessoa, aí eu já acho falta de respeito, né? Mas tem gente que fala comigo, eu não tenho maturidade, eu não gostaria. Tudo bem, amor, tem como você deixar de seguir? Eu acho que se ele realmente se importar com você e gostar de você, por ele não vai fazer diferença. Mas eu, Rafaela, não me incomoda desde que ele não fique curtindo, não fique comentando, entendeu? Essas coisas.